Música Uma loja de eletrodomésticos foi assaltada no início da tarde de quinta-feira na capital. Na fuga houve troca de tiros entre a dupla de assaltantes e policiais militares. Por volta de meio dia e meia, uma ação de assaltantes surpreendeu comerciantes e pessoas que transitavam pela rua Leblon, no bairro Castelo Branco. Mesmo sendo considerada uma ação desastrosa, os bandidos conseguiram fugir, levando o fruto do roubo. Os assaltantes chegaram em uma moto. Um ficou do lado de fora, enquanto que o outro entrou na loja de capacete e já pediu para o vendedor entregar o celular particular. Ele começou a bater no vidro do balcão com o objetivo de alcançar os celulares à venda, mas ele usava a própria arma para fazer isso. Num dos golpes, a arma disparou. O bandido entrou em desespero, recolheu os celulares que conseguiu e saiu da loja em fuga. Aqui do lado de fora, três policiais que ouviram o tiro tentaram abordar os assaltantes. Houve até tiroteio, mas a dupla conseguiu fugir. O tiroteio deixou muita gente assustada. Dentro da loja ficou a marca do tiro no balcão. Cerca de 20 aparelhos celulares foram roubados. Na pressa, o bandido levou os modelos mais simples, deixando para trás os celulares caros. A gente viu que ele estava bastante nervoso, um cara que não tem experiência de nada. O jeito que ele fez, ele bateu a arma, dando coronhada no vidro, disparou. A qualquer momento podia acertar ele mesmo. Há cerca de dois meses, a mesma loja sofreu um assalto. Na oportunidade, também foram roubados os celulares. Os bandidos renderam funcionários e roubaram até o dinheiro que tinham na carteira. A gente é pai de família, a gente não está aqui porque a gente quer. A gente levanta cedo, seis, cinco e meia da manhã, fica até os horários que a gente fica aí trabalhando. Tem muitas vezes de domingo a domingo, se a gente precisar. Mas o que a gente pede é só isso, é segurança, porque imposto a gente já paga altíssimo. Se eu te mostrar meu contra-cheque, você vai assustar. Porque eu pago de imposto, que descontam de mim para a própria segurança, que na verdade a gente não tem. Música